E aí galera, beleza? Aqui é Fileo5, trazendo mais uma gameplay, dessa vez diferente. Tô fazendo um 2x5 aqui com o Fulkira, mano. Fala aí, Fulkira. Nunca perdi. Nunca perdemos 2x5 no mid. Claro, nunca jogamos. Vou explicar a vocês como é que funcionam as regras. Vocês podem ver, eu tô de Caitlyn e Tade Morgana contra um Blitz, EZ, Oriana, Varus e Zed. Pode voltar a base? Pode sim. O que que acontece? Como que funciona o jogo, mano? Todo mundo tem que ficar no mid, por quê? A gente vai ter essa vantagem, que a gente vai pegar um pouquinho de experiência mais que eles. Porque também, senão, 2x5 é foda. Deixa eu ver. E é prata e bronze, tá? Os caras são prata e bronze, misturado. E é aquilo. Se a gente matar um deles, vamos supor, a gente matou o EZ. O EZ tem que ir pra base e ele fica na base. Se a gente matar o... Aí eles vão ficar com 4 jogadores. E por aí vai. Nossa, já tentaram um bagulhinho ali. Sendo que, pra gente perder, tem que ser o seguinte. Vamos supor, tá aí o Fouqueira aqui. Pá, eu morri. Eu posso ir base e voltar. Aí eu posso morrer 10 vezes. Se o Fouqueira morrer uma e eu já tiver morrido, aí acabou o jogo pra gente. A gente perde. Então, a gente tem duas vidas. Uma pra mim, uma pra ele. A gente não pode perder as duas, senão acaba o jogo. Caralho, o jogo tá. Tu abriu o quê? Abriu o E, abriu o E. Toma precaução. Não sabia que esse BC ia errar todos os grab. É, mano. A gente ganha mais experiência, tá bom. É aquilo. Normalmente, jogo de Catelyn, foca o quê? Tem um Clear Wave legal, mas aqui eu acho que eu não vou focar. Talvez eu foque a Trap, mano. Vou até abrir ela aqui, já. A Brianna já tá me dando um Zone aqui. Nossa, mano. O Fouque até de Z chega. Fou com a Trap, porque eles vão ficar dando... O negócio é que eles vão ficar dando Zone na gente, mano. A coisa é dar o Shield já, hein. Sim. Ficou perto, hein. Isso escorregou. Agora o bagulho vai ficar engraçado. Demorei muito pra pôr Trap. Porque quanto mais Trap eu colocar, eu vou tirar o poder de Zone deles, entendeu? Então mesmo que com o Q eu dê muito dano, não sei se é viável. Quanto pro Shield? Já tenho já. É o mesmo que o do Blitz. Hum, de boa. O meu Shield já vai ter mudança de 23 segundos. É mais ou menos igual o do Blitz. Ah, eles também ganham se eles levarem até o Nexus, tá? Eles têm que levar a base toda. A gente ia matar os Cintas, né? Bate nesse aqui. Já bati. Não, é porque eu bati também. Entendeu? Ah, tá. Aí tu ia dar um e ia dar outro. Eu bati nele sem querer. Olha, o Blitz tá lá atrás. Tem vários tentando, mano. Pô, os cara tão... Tá atacando o Baneu. É, o level 1 assim ainda não dá pra pegar. Os cara tão pisando as Trap ali. Talvez seja de propósito. Sei lá. Ah, dois... Não, fazem dois pisos na mesma hora. É, só dá pra bater em um. Mano, se eu tirar um itemzinho de dano, a gente já vai machucar bastante. Pelo menos mais um anel de Doran. Ah, perdi todos. Nossa, se ele não usou, é. Tá na merda já, tá sem mana já ele. Se ele voltar a base, a gente começa a puxar tudo. Vamos dar aquela controlada de mana. Uhum. Por isso que eu não tô usando o... O meu que. Que caralho? Eu tava curando lá. Por que? Não sei. Entendi muito não, mas... O EZ. Eu tava muito low, tava com medo de tomar um Bind. Mas a CZ pode ocorrer o dano. Aquele Blitz, ele tinha que... Ele perguntou? Aham. Por que? Acho que eles querem dar aquela de... A gente tem que ir pra outra agente, pra voar massa, ou seja... Mas o foco não é esse, porra. O que é isso? Mané. Dá o shield, qualquer coisa. Que isso? Matei um, já foi base. O que é? Ele demorou pra usar. Hummm... Peguei. Não tem um trap. Não tem um trap. De boa. Ih, o padeiro tá passando, mané. Rapaz, que horrível. Especial, mané. Eu tô sem... Eu tô sem... TP. Dá pra gente ir base, tá? É. Aproveitar. Não. Vou perguntar agora se... Tem que matar todos. A gente só ganha se a gente matar todos eles, entendeu? É, eu comprei anel de doro, a regime de mana e pote, tá ligado? Basicamente isso. É, pra gente ganhar, a gente tem que matar os cinco ou levar o Nexus, mano. Ah lá, eles devem ter ido base, comprar, de boa. Sim. Só que aqui, acho que tá jogando medroso, velho. Nunca vi isso. É, eles tinham que zonear, gente, mano. Esse é o problema. Qualquer lugar que você vê esses jogos assim, 2x5, 1x5, sei lá. O problema é que... Ah, o cara é elo baixo, o cara é ruim. Não, o problema é que eles ficam com medo, mano. Se eles jogassem agressivo, eles conseguiriam matar a gente, mano. Eles conseguiriam colocar uma pressão que a gente não ia conseguir farmar. Eles iam conseguir... Nossa senhora, metade da vida eu já disse aí. Caralho, sério? Ah, tu veio com outro doro. Ah, ele tem que ir de mana. Aham. Mas o cara vai ter que farmar, mas... Tem que ir de mana, tem o AP. Ó, tá tudo ao contrário. A gente não poderia estar colocando essa pressão. Exatamente. É porque, o que que acontece? O Varus morreu. Então... Deixa eu botar uma trap aqui. Todo mundo tá com medo de morrer. Porque ninguém quer ficar base. Os caras querem ganhar. Nossa. Tem pé o carro de trás, incrível. Nossa, o que que foi aquilo? Quase que tu mata. Vai ter, vai ter bind? Matou. Uh! Minha maestria saiu sem querer. Hum, consegue um bind? Algum coisa? Eu tenho ult. Pô, será que a gente vai ganhar tão cedo assim? Vou usar o spot aqui. Ah, moleque. Eu vou até jogar de mongana hoje, rapá. Que hoje eu vou... Eu tô finis. Ah, eu vou ranquear e erro tudo. Oh, eu tô errada. Matou. Matamos. Ih, mas eu só tenho o EZ e o Zed. Tá vendo? Como eles ficam com medo, aí pô, vão perdendo um por um. Daqui a pouco a gente tem a total vantagem, mano. Morreu. Tá vendo? Falta quem? Falta EZ, mano. Falta EZ. Não, então. Ó, o cara falou ali. Não dá, vocês têm vontade de despedir. Exatamente. Qual é o macete disso aqui? Eles tem que... Ih, só tem ele. Eles têm que ficar safe. Ah, caô. Matou. Ih, GG. GG. Bom, galera. Tamo continuando aqui. Aquele vídeo do Lanche 5. Como vocês podem ver. Tá um pouco diferente. Porque eu tô até sem webcam. Que a gente tá gravando isso outro dia. Eu tô até em outro lugar. Mas tô com o Fukira aqui de novo. Qual é o Fukira? Não perdemos. Não perdemos esse jogo. Porque, o que que acontece? Naquele vídeo ficou muito rápido. A gente ganhou muito rápido. Então a gente pensou. Pô, vamos pegar. Fazer uma outra dupla. E postar junto com ele, mano. Porque senão ia ficar um vídeo muito curto. Então pegamos bonecos diferentes. Peguei Jinx. Que não tem escape. Ele pegou Blitz ali. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Vou tentar baitar ele aqui. É. Tentar baitar alguém. Eu tô não ter baitado. Ah, eu sei. Eu tô com sangue nos olhos. Você já te viu, ela. Então vamos ver no que dá. Por quê? Aí Blitz, ele tem um puxão e eu tenho a trap. Então vamos tentar... Quando ele puxar, eu jogar a trap. Pra ver se dá certo, mano. Nossa. Tá bom. Tá suave, tá suave. Eu já abri meu o quê, tá? Pode ir base, pode ir base, pode ir base. Hum, abriu o air. Nossa. Ah, tuviu de corrupto. Claro. Ah, mas aí eu não ia farmar ele mesmo. Não tinha problema em base, não. Esses meninos da frente, eu vou deixar eles farmarem. Como é um boneco que não tem escape, então eu vou ter que jogar bem safe. Esperar o Blitz puxar. O Blitz puxou. De boa. Explicar as regras de novo, bem rápido. A gente perde esse... Cada um tem uma vida. Eu tenho uma vida, eu vou querer a outra. Eu posso morrer 10 vezes. Se ele não morrer, a gente continua na partida. Mas se morrer os dois, a gente perde. Pode ir pra moita? Não. Ah, não é questão de não poder. Porque, sei lá. Senão eles não vão dividir XP. Eles tem que ficar todos na lane e dividir no XP. A vantagem da gente é a nossa XP. Ai, caralho. Perdi. A deles é... Quantidade. Onde é que tá a base? Cadê ele? Zai, Zai tá a base? O primeiro. Deu uma torcida ali, ó. Tá safe, cara. Que boa. É, foi o que a gente falou na primeira partida. Eles ficam com essa de não querer morrer. Porque ninguém quer morrer e ficar lá na base e não joga mais. Então eles ficam muito safe. Eles ficam meio que com medo. Já abriu a trap. Perdeu o flash. Se não ela ia pegar na trap ali e ia dar ruim pra ela. Não, ela tava morta. Ela ignite já nela. Pode ser que não tá safe. É. Olha lá. Essa é a nossa vantagem. Eles tão um ainda. A gente já tem dois. Só que... Quando eles... Se a gente enrolar muito o jogo e eles pegarem seis... É muito difícil ganhar. Pelo menos, level 3 pra cada um ali já é o foda. É. Os level 3 deles já é difícil pra gente. Level 3 é absurdo. Opa, perdi. Imagina. É charme... Olha lá. A Ary tá jogando na moral. Ela tá avançada. Tá morta. Sim, mas ela tá avançada sozinha. Esse que é o problema. Quem tinha que dar o zone na gente era o Blitz, mano. Agora ela já fica a base. Level 3. Pô, por menos já tirou a porta. Tirou... É. Nossa. Esse é o problema aqui, ó. Qualquer coisa, quando for assim, tu entra na frente. Deixa ele por cima. É, vou dar um flash pra frente. Hum... E também é aquilo. A gente também tem a vontade do farm. Porque tem eu pra farmar lá. Caralho. Nice. Jogaram bem, hein. É, viu? O Dunk a gente tomou a 5 toda. Tá vendo? Se eles tivessem todos jogando avançada, tipo... E a gente tomasse os stun assim... Meu Deus. Não achei que ia vir nisso tudo, velho. Porra, foi longe esse push, hein. Nossa, fiquei com medo. E agora eu tô sem flash. Eles sabem. Eles têm que se aproveitar disso, ó. Eu tô aqui avançado. O Jax tem que me stunar. Aí tem o Blitz pra puxar. Então, eles têm que jogar assim, mano. Agora se vier um por um... Não vai dar muito certo, não. É que eles vão ficar jogando esperando o Jax... O Jax, não. O Blitz puxar. Se eles ficarem esperando... Vai dar ruim pra eles, mano. Olha o menino aqui pro farmar. Ele tá xingando nós. Entrando na frente. Isso. Boa. Começa o Jax jogando na moral. O Jax quero, aí eu perder o push. Tá ligado? Pra ele pular. Isso é interessante. Na outra, os caras já não estavam agressivando. De boa. Vão base, vão base. Tem 1.300 de GPC. E aquilo também. Não é... Se levar a torre, não ganha o jogo. Tem que levar o Nexus, mano. Tipo, se eles levarem... Pra eles ganharem, tem que matar eu e o Fukira. Ou... É... Levar o nosso Nexus, mano. Vou esperar um pouquinho de gold aqui. Só uma pote. E pra gente ganhar também. A gente tem que matar os 5. Ou levar o Nexus. Só que chega uma hora, vamos supor. Eles conseguem pegar o level 6. Ah, vocês vão estar, sei lá, 9. Sim, vão estar forte. Mas eles vão ter ult, tá ligado? É como se fosse um time todo gankando uma botlane. Porra, não tem como, tá ligado? Ah, meu flash tem 4 minutos. Então eu já já volto. Falta muito ainda. É. Só que vai recuar. Pelo menos o Jack tá pegando a moral. Ele espera o real push pra depois ele pular. Isso é interessante. Pra ele não pular, eu puxar ele. Pelo menos os caras tão pensando. Ó. Vai ser foda agora. A partir de agora eu vou ter... O Syndra vai começar a machucar. É, mano. O nosso é a única coisa que a gente pode fazer. É esperar o Blitz puxar e eu tentar atacar a trap. Pra tentar matar. E de resto... Tinha que deixar eles puxarem, tá ligado? Usar uma frisada. Porque eu embaixo da torre eu poder... Consumir os 3 campeões com a gente, né? Uhum. Só mais um. É, mas eles sempre vão puxar mais que a gente. Olha lá. Isso aí é de menos. Fala que eles puxam e a gente ficam lá na base. Quase do Blitz. Não precisa bater não. Não tô de JPC já. Hum... O problema é ele puxar também. O Jackson misturar. Sim. O bom é que a gente tá com toda a mana pra puxar, tá ligado? Porque quando ela for base, a gente... Ah, errei. Errei. Errei não. Ah, mano. Hum, pegou. Morreu. Morreu não. Ah, mano. Alguém... Eles têm Ignite? É o Jax. Mano, não ia morrer. Eu não sabia que ele tinha Ignite. Puta que parou a vida dele. Acho que eu vou puxar isso aqui. Aí agora. O Fulkira morreu. Tipo, se eu morrer, acabou pra gente. Entendeu? Ó, esse posicionamento que eu tô aqui, o Blitz poderia ter me matado. Mas ele não quis, mano. Não quis ou ele não sabia que poderia ter me matado. É Blitz, já é assim, um Reject. Se tu não, tá ligado? Uhum. Eles pegaram bastante controle de grupo. Vou até comprar bota, na moral. É, depois eu vou comprar bota pra fazer um pouquinho de tanque resistente. Tava assim, flash. Comprar cinco potes. Vou descer. Sim. Quase que eu comprei o Ard. A gente tem que me matar três ainda, né? Tem o Ignite. Tá de Ignite? Provavelmente não, tá bem. Provavelmente a gente vai querer me focar. Mas pelo menos serve muita coisa. É, eles têm que me matar agora. Caralho, eu tô fumando eles. Não tá ali, pra ver se não tá aparecendo ninguém lá. A gente tem que tentar agressivar, cara. Porque eles estão chegando a level seis. Caralho, ele tem do base. Não, eu vou falar de base. Ah, tem... Mateu um Minion. Ele é tão forte que mateu um Minion. Qual é o cooldown do puxão que tá? Acabou de gastar o pulo, Jax. Faz oito que vem. Vamos stunar. Nossa, errou. Ah, errei, mano. Dei mole. Deu que dei mole. Tá na merda. Então, é, se ele tivesse stunado, a gente teria matado. Achei que ele ia vir mais pra cá. Vamos ver se ele tá lá. Não. É, por favor, eles vão ter que ir lá, provavelmente. Pegar era mentira, hein. Pô, a gente tá pressionando eles na torre, é sacanagem. É, o que tem 8, 8 em 20. Meu Deus. Por que que ele puxa você e não eu, cara? Ele tem que me matar e não... ...folqueira. Ele aqui entenderam a regra. É, vamos puxar esse aqui, bombaio. Eu sei que agora eu vou ter fresh ignite. Beleza. É puxar 1 e me matar. Caralho, passiva, pegou a porra da catapa, velho. É, eles vão pegar level 6 já. É, a gente tá 7 ainda. Só quando é solo que pega mais level. Eu vou fazer a bota de ataque speed mesmo. Eu tô com vida e... Eu paro de escuro. Uhum. Os unix que tão jogando pra frente são o Blitz e o Jax. Só que são os dois que são bem mais difíceis da gente matar. Porque o Blitz tem a passiva. Ele tanca um pouco. E a... E o Jax também tanca um pouco. Então, é um pouquinho complicado, mano. Já tem o E dele que cancelam o ataque, velho. Sim. Ele foda. Cancela uns 4 hits, meu. Sim. E aí, metade da vida já. Também que eu vim com o patch. Tem a vida dela. O item dela também. Só que ele aqui já demorou mais do que o outro. Foi 8. Aqui já tá 11. Não, mas a ideia é essa. É porque aqui ele foi muito rápido. Não, mas a ideia é que ele não pula aqui. Eu tava aqui já. Morto. Sim. Nossa. Tá foda. Eles já estão lá atrás na base. Eu tô sem flash. Não posso ir. Ah, a torre. Tá desordem. Vamos lá. Cautela. Vou até ficar meu W. Agora é agora ou não, cara. Agora é agora ou não, cara. É, porque eles vão pegar 6. Vai chegar a hora que eles têm flash. Eles podiam, tipo, agressivar com flash todo mundo e me matar, mas... Sim, eles podiam dar um all-in legal. Mas o Jack flechar aí... E o... Tá. Matem ela aí. Morre. De boa, de boa. Tá suave. É menos um pra eles e eu morri. Cuidado pra eles, a gente vai nem so. Uhum. Tô com medo é do Blitz. De boa, deu bom. Tiramos mais um. Tá bom. Tirou o... Tirou o... É, porque o Blitz, ele tá te puxando, mano. Cara, tipo assim... Isso aqui deu ótimo pra gente. Porque a gente tirou simplesmente os dois caras que fariam a gente ganhar isso. Que é a Syndra e a Ari. Sim, os dois AP. Os dois ridículos. Agora, pra gente ganhar com o Jack e com... Minha trap foi pra trás sem querer. Não era pra botar trap, mano. Era só flechar. Achei que ele não ia ser ousada. Matei. Nossa, ele entrou na frente. Pega, pega. Ah, mano... Pior que eu tô sem flecha agora, mano. Eu vacilei demais. Vou puxar aqui, né? A minha vida já. Ele levar a torre é gold. É roubado. Hum... Se pá, a gente leva, hein? Não sei. Eu tenho que ir base. Muito frágil. O Jack vai voltar já já. Não é, o Jack. Não, mas eu flash. Consegue baitar ele? Acho que ele mentiu. Não sei lá. Boa. Bora. Pelo menos é mais gold. 2100 de gold, mano. Agora que eu vi. Também... Tá com dois kills. Qual é a coisa eu tô aqui, hein? Hum, só vai. Só risco. Nossa. Ah, ele não... Eu achei que ele ia dar o passeio pra trás. Ele ia pular na ward e ele errou. Eu ia passar o passeio pra trás e ia pular na ward. Eu falei, pô... Eu não posso ir de trás, então eu pego. Pra puta nenhuma, nada fez. Fazer mais ataque speed. Agora, velho. Vou cobrar tudo de pote. Agora tem AD lá, filha. É, mano. Agora, a única coisa que pode acontecer é eles conseguirem acertar tudo junto. O Jack se me stunar, o Blitz puxar, azar e me ultar e me bater. Porque se um deles errar, tipo, eu vou ficar free, mano. Porque é o puxão do Blitz dele contra o nosso. Então... Blitz sem bota, parece que o pinhão tá furado, porra. Meu Deus. O Blitz deles tá sem flecha. Eles tão sem torre agora. Antes deles é melhor. Porque a gente vai ficar avançado, mas... Tem Ignite em 30. Beleza. O banco, o Jack, tem Ignite. É, eu vou jogar na torre deles, mano. Porque... Eles vão ficar safe. Esse é o erro deles. É só matar o Pai, cara. Eles tinham que tentar dar um all-in, tá ligado? Eles tinham que tentar. Pelo menos uma última coisa. Esse é o erro da galera que... É o famoso não sai... Nossa. Matei. Boa, boa. Matamos todo mundo. Falta o Blitz de boa. Falta o Blitz. Tá ótimo. Viu? Eles vieram no all-in, mas os caras não deram follow no Jax, mano. O Jax usou Ignite. Os caras demoraram muito pra vir, mano. Ih, mano. Só vai. Ele tá ali, eu acho. Tá ali, eu acho. A gente leva, a gente leva, a gente leva. Ih, agora deu ruim pra ele. Nossa. Nossa, ele é outro ataque. Só arrisca eu puxar ele. Pra levar a torre, vai virar em tu mesmo. Não deixa matar esse ator, depois eu arrisco. Eu vou ganhar passiva aqui. Já vai. Ah, mano. Passiva, cara. Doze segundos pro meu ult. É, mas ele não vai conseguir segurar o inibidor. O inibidor é nosso. Mas, galera, não acha que o dia 1 morreu, mas os dois ficam base. O nosso não. Mas a gente sabe desvantar desde o começo. Não. Só que a vantagem disso aqui, deles, eles têm que forçar o início. Eles não forçaram, então... Eles acabam pagando por isso, mano. No momento que eu morri, filho, se o Jax dá um flash stun, com a Sina atacando tudo, mano. Todo mundo atacando flash. Ignite, eles ganhavam. E agora é um blitz tank. O único jeito dele ganhar vai ser ele conseguir me puxar lá na torre dele e fazer a torre me focar. Então, eu acho que ele já teria que arriscar quando estava com essa torre aqui, ó. Eu acho que podia ser em flash. Olha aí, tá ferrado. É, eu já tenho flash. Então, vai ser um push e eu flash. Exatamente. Ele tá de quê? Ele tá de exaustão. Bem difícil ele ganhar. O blitz de lá, ele podia ter arriscado. Daí que eu tô sem bota. Ele podia ter arriscado mais. Mesmo que ele morresse, o time dele ficaria muito forte. Ele não seria tão útil ainda. O Jack jogou bem, velho. O Jack ia sacar a área e morreu um cedo. É, mano. Se ele não arriscar, a gente vai levar a GG. Se levar o Nex, é GG, mano. Tenta arriscar lá pra matar ele. Tenta puxar ele. É o Sminho aqui. Matamos, matamos. Matamos. Acabou o jogo. Tem isso aí. Tipo assim, eles deveriam... Vou até dar GG aqui. Eles deveriam ter... Forçado antes. Meu Deus. Eles vão querer matar a gente. Eles deveriam ter forçado antes na gente, tá ligado? Pra tentar forçar os levels iniciais. Mas não forçaram. Então foi erro deles. Então é isso aí. Se você gostou, deixa aquele like aí que vai ajudar. Eu sei que eu falei no final do primeiro lá. Mas é porque eu não tinha pensado em gravar outro. Mas deu bom. Gravamos outro. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. O canal do Fokira vai estar aí na descrição também. Sempre tá na descrição. O Fokira, pra quem não sabe, é meu primo. Ele tem o canal também. Ele é meu em suporte. E se você não assiste o canal, conhece o canal, tá assistindo aqui pela primeira vez. Se inscreve aí pra ficar sabendo sempre que eu posto vídeo. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Falou e é nóis.